e fala meu amigo minha amiga aqui nosso canal Diego vida no sertão quero só dar uma palhinha para vocês aqui para as capineiras né tá falando um pouquinho delas para vocês olha aqui ó rebrota o capinhaço BRS com aproximadamente 70 dias de rebrota pronto para cortar produtos animais né mas vai crescer um pouquinho mais porque será para silage e também tá chovendo nesse momento então não tem como cortar mas olha a lindeza como é que está todo folhoso acima de 2 metros de altura tranquilamente outra área de capinhaço BRS cortada recentemente aproximadamente 25 dias de rebrota ótimo também logo ao fundo capinhaço BRS também pronto para o corte também então temos um capinhaço momento à vontade aqui mais adiante temos um capinhaço com aproximadamente 35 dias a 40 dias de rebrota aqui tá vendo aqui foi um corte aos poucos né por ter uma diferença de tamanho mas também tá muito bom também tudo capinhaço aqui é capinhaço para mudas né deixando para mudas tanto para venda como para gente aqui e daqui para baixo é o capinha pierre também está ótimo para fazer silage no momento estamos cortando e já cortando adubando e já tá vindo muito né brotos e também é já perfeito praticamente com adubação ó e aqui é o capim tá pronto para fazer silage aqui é o capinha na piê temos também uma ponta de capim roxo a qualidade isso aqui graças à chuva né chuva praticamente ó tudo padrão alinhado de fora a fora sobre ser uma capineira muito grande e em breve estará sair muito vídeo bacana sobre silage aqui no canal você a qualidade fala se não é capim muito capim mesmo chegando aproximadamente a um hectare de capim tanto de capim apê capim roxo e capim açu e aqui vai ter o final lá tudo capim para os ovinos se gostou deixa um like inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos um forte abraço até o próximo